Boa, goa, 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 goa Aí Eu sei meu mano que você é teu amirante E não se liga só que eu vou chegando Não me encerra a batalha de tanque Sabem porque meu mano? Vê se é Itaú Você é almirante, eu sou marechal Viu como é que tem a diferença Meu mano, eu vou mostrando agora que isso tem a prepotência Sabe por que, meu mano, se liga é na parada Pode ser um caminho, um marco e pedra presilhada E talvez você entende como é ideologia Mano, eu vou mostrando que é sem pederastia Sabe por que, meu mano, que agulha é diferente Eu sou tipo RM, mudando eu várias mentes E talvez você entende, você não consegue entender Enquanto, mano, você não sabe compreender Eu lanço o papo reto, não provo Não, mano, eu vou mostrando agora, improvisado Eu sei que você é um almirante Mano, eu vou mostrando que o barulho é sério Eu vou até constante, tem uma travada também Uma pensada, mas tu feio, desse jeito consegue dar uma indagada Direito de resposta, missão mirante E aí, vai deixar? Aí, aí, boa noite, família Aí, assim, ó Aí Pega na visão, você falou de marechal Eu provo meu style com o que você é escroto Você não acompanha o instrumental Então você garante no seu nome E não com o nome do jeito Você tá de sacanagem, mano Você falou de marechal Você sabe que aqui eu tô tranquilão Você fala até mesmo marechal Pelo que eu entendi, o cara sem flow e sem informação Você não entende essa parada aqui agora Meu mano, eu vou ter que te explicar aqui Você já sabe que você é muito fraco Não consegue pegar o mic E quando eu consegui um botão é meu frio Você não conseguiu fazer isso Você sabe mesmo o nome Você sabe que é que eu sou competente Você se garante que o nome do jeito Eu sou diferente Igual marechal Eu sou espírito independente Entender a parada, moro Eu garanto aqui sozinho Como é que você decidiu o seu caminho Eu faço o meu pistão, é o seu caminho Mesmo o seu caminho Você consegue se perder Ficou ruim o pivete Direito de ataque, é o seu almirante Aí Aí Eu faço o meu pistão e você sabe disso Como é que eu faço o meu pistão e agora não acusa Você é diferente, eu sou de marechal e da costa gold Você foi ruim e foi excluído do YouTube Você tá de sacanagem por causa de uma treta Você se entende, mano, que eu passo aqui sem minha treta Você falou até que foi de treta Só que é diferente Eu vou te explicar que você é igual capeta Só que é um bagulho mais engraçado, meu mano Você falou que eu sou feio e que eu sou mais insano Mas eu sou feio mesmo, você sabe disso Só que perto de você eu sou bonito Eu tô aqui sem compromisso Você tá de sacanagem, mano Você falou agressação Então você já sabe que é moleque Você falou que você é um pivete Dendo que você não consegue fazer o flow no bumbé pelo trap Você já sabe disso, não conseguiu encaixar Você não teve uma mente pra analisar Então agora eu vou ter que explicar Então você pega seu caderninho que agora eu vou te ensinar Presta aqui rapidinho Direito de resposta MC Pivete Aí, aí, aí Só na resposta Aí Então o bagulho é muito sério Tu não vai enquanto chupando meu avô Tava é nada bom Então vê se tu sei de tu ainda vem te enrogaçar Mano, então se liga só que eu vou chegar pra lá Tu ainda falou várias menas, mano, nada a ver Então se liga só que é na sessão da Riapê Sabe por que meu mano não tá pagando Aí Johnny perdeu a bolsa Pode passar nos 30 contos Então deixa o que você se fala que é essa resposta Mano, eu vou passando que a Jornal é tão oposta Se é uma mina que pode ser pra até a Ri Meu mano, não se liga lá ser só aqui no Free Piu Eu falei que eu sou bom, é dar resposta Mano, eu vou passando que você é tão oposta Sabe por que meu mano? Tu é um sangue, ela Eu sou a cabeça e se perdendo na viela Então Para e presta essa atenção Meu mano, eu vou chegando lá a muita disposição Sabe por que meu mano? Me faz eu frustrar e ser fora demais Parem, senhor, que eu vi que ele passa de fase Aí, parceiro